Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural Online, seu canal de informações diárias. Hoje eu quero falar com você sobre o kiwi. Você tem o hábito de consumir o kiwi? Sabia que mesmo não consumindo todos os dias, pelo menos aí duas a três vezes por semana, você ainda pode sim ter aí resultados positivos no seu corpo quando o assunto é saúde? Sim, gente, pra quem não sabe, o kiwi é excelente para evitar a pressão alta, por ter boas quantidades de potássio, que é um mineral que promove o relaxamento das artérias e ajuda também a eliminar o excesso de sódio no organismo. O kiwi ajuda a evitar pressão alta, então já compartilha com aquela pessoa que sofre com esse problema, além também de diminuir o colesterol e os triglicerídeos. Muitas pessoas se desesperam ao fazer exames e perceber que suas taxas estão bem elevadas quando o assunto é colesterol e triglicerídeos. Você sabia que o kiwi é rico em fibras e por conta disso pode sim diminuir a absorção de gordura dos alimentos a nível intestinal, diminuindo consequentemente o nível do colesterol e até do triglicerídeos aí no sangue. Além disso, o kiwi também é rico em vitamina C e beta-carotenos, que são compostos bioativos com ação antioxidante e combatem aquele excesso de radicais livres, prevenindo a oxidação das células de gordura e equilibrando os níveis do colesterol no sangue. Também ajuda na perda de peso, evita até mesmo a diabetes. O kiwi é uma fruta que tem baixo índice glicêmico, o que aumenta o tempo de absorção de açúcar dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue e até mesmo evitando a resistência à insulina e à diabetes, podendo ser utilizado por quem já tem a doença e também para quem deseja evitá-la. Geralmente quem tem pai ou mãe com diabetes tem que ficar ligado aí nessas taxas para saber se você não está com problema. Pode também manter a saúde dos seus ossos, já que o kiwi é rico em vitamina K, uma vitamina que ajuda na produção de uma proteína importante para a fixação de calços nos ossos, mantendo a saúde dos ossos e evitando as situações como osteopania, entre outros. E ainda pode fortalecer o sistema imune, combater também a anemia e ainda evitar o envelhecimento precoce. Também melhora a recuperação muscular e também pode ajudar você que sofre com prisão de ventre na hora de ir no banheiro, principalmente por ser rico em pequitina, que é um tipo de fibra que absorve água para as fezes, hidratando e facilitando a evacuação. Olha só quanta notícia maravilhosa! Agora é só ir no mercado e comprar. Gente, você deve consumir se você quer ficar sempre saudável. Tchau!